Ele é famoso. É pai e agora futuro marido. Não, 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 não! Um admirador de carros antigos. E carros estilosos, com direito a carona para o nosso apresentador da Record Goiás. Ele é o Andreu Bonfim. Bom, esse é o nome de batismo. Mas ele é conhecido mesmo como Giraia Uai. Um DJ goiano do Eletrofunk. O cara tem um estilo que chama a atenção de muita gente. Caiu no gosto de adultos e crianças. Uma garotada que admira o artista e imita as dancinhas. E a gente veio conhecer o David. Essa figurinha de 6 anos de idade que dança muito bem e é um fanzaço. Famirim do Giraia Uai. Vamos ver se ele está em casa. Oi, tudo bem? Você que é o David? É? É. E você é quem? Pedro. O Pedro. E esse aqui quem que é? Chitala. Como é que é o nome? Chitala. Chitala. Entendi. Oi, tudo bem? Prazer. E essa é quem? Tainara. É Tainara. Vamos entrar então? Não. Eu quero que você me mostre suas danças. Pode ser? Vamos lá. E é aqui na sala de casa que tudo acontece. Que o David aproveita pra fazer aqui o palco, pras apresentações. Qual a música que você mais gosta que você dança sempre aqui, David? Eu gosto de chitala e aí eu ponho na TV pra eu dançar. Sou tia. E com quem que você aprendeu a dançar? Na TV. Imitando mesmo? Sozinho? Sim. E você dança bem? Danço. É? E sua mãe gosta de ouvir também? Ou às vezes ela fala, nossa, David, já deu essa centésima vez de hoje? Minha mãe gosta. Gosta, mas tem que gostar, né? Como é que é ver o filho apaixonado, um fã mirim de um DJ goiano e escuta aqui, é a música que toca na casa? É, o Jiraya. Ele começou a assistir, né? O Kawai também, ele assiste muito também o Jiraya. E a paixão dele é o Jiraya. No aniversário dele foi em novembro, ele falou assim, mãe, eu quero conhecer o Jiraya. Aí ele também queria ganhar a roupa do fofão, né? Aí ele fica encantado com ele. E aqui a música que toca é sempre ele. Ele sempre tá pedindo, sempre tá dançando, enquanto tá em casa você tá tocando Jiraya. É. Lá na pesquisa, o primeiro nome que tu aparece lá é o Jiraya. Vocês ficam felizes, incentivam isso, inclusive? Essa dança deles, em voltura mesmo como artista, né? Bem desinibido. Sim. Ele fala, mãe, eu quero ser dançarino, pra mim crescer, ajudar a senhora, né? E aí eu coloco nos estados, ele vai, as meninas falam, não, mas ele dança igual os meninos, os rapazes da carreira da alegria, né? Aí eu falo, é, dança. E ele aprendeu assim, olhando sozinho mesmo, sabe? Foi assim, vai olhando pra você aprender, ele aprendeu sozinho olhando. O que que você falou aqui? Vem aqui pra você me falar. O que que você falou que você quer ser dançarino por causa de quê? Ganhar dinheiro. Dinheiro? Muito dinheiro. Você vai fazer o que com esse tanto de dinheiro? Comprar um carro. Ó. E uma caixa de piscina. Uma casa com piscina? Rapaz, já tá com planos. Agora você vai me ensinar a dançar? Eu quero ver você dançar. Você dança pra mim? Então bora. Vai lá, põe play, DJ. Eu lancei o desafio pro David pra ele me ensinar a dançar. Só que como eu tenho um ao vivo pra fazer daqui a pouco, eu falei pra ele me ensinar em câmera lenta, devagarinho. Como é que é que dança, David? Ó, mas tem que ser devagar, porque a tia, tudo dói. Entendeu? Os ossos já não tão mais, não tão mais bom igual os seus. Vai. Me ensina, me mostra um passinho. Como é que é? Assim. Ó, esse eu consigo. Vira pra lá, ó. Se a gente fazer igual. Ah, peraí, vai. Não, calma. Peraí, peraí, peraí. Vamos pegar o primeiro passo primeiro. É esse, né? Então vai, vamos comigo. Vai, um, dois, três e... E pra lá, vai. Aí... Ah, esse aqui eu fiz bem. Eu fiz bem? Qual que é a minha nota pra esse passo? De um a dez? Cinco? Tá, tudo bem. Agora vamos pro próximo, então. Qual que é o próximo passo? Vai, faz. Vamos fazendo comigo. Ó. E aí? Agora a minha nota pra esse segundo passo. Ó. Tá aumentando. Tô ficando boa no negócio. Agora o terceiro passo. Qual que é? Vai um pezinho, girou. Outro pezinho, girou. Ai, volta. Isso, já errei. Qual a minha nota pra esse terceiro passo? Sete. Vou chegar no dez. Agora o próximo passo. David, qual que é? Eu não sei se eu testo esse. Como é que é? Faz de novo. Pra lá, ó. Vai, faz. Faz de novo. Misa... Então... Eu acho que esse eu vou pular. Porque se a tia fizer, a tia não levanta. Qual que foi a minha nota da dança toda? Analise o conjunto da obra. A tia... Dez? Uh! Arrasei! Então... Tô pronta pra dançar com você? Sim. Beleza demais, uai. É, a repórter não aguentou muito tempo. Mas os irmãos vão junto. Pietro, de três anos, e a Tainara, de um, embarcam na animação do irmãozinho. O Jiraya Wai anda com alguns personagens. E o David já tá pronto pra ser mais um integrante. E de onde é que vem tanta energia assim, hein? O David conta o segredo. Eu dormi. Aí o que eu acordo, eu disse, minha mãe vai ser feijão. Ah, você come muito feijão? O famerim do Jiraya Wai já tem em mente a profissão que quer seguir. Eu quero um celular pra eu gravar, pra eu postar no Kawai e um celular. Você quer ser youtuber então, digital influencer? Sim. A criança é a alegria da casa. Toda hora você vê dançando, onde ele ouve a música do Jiraya, ou da carreta feliz, até correndo, pulando. Não para não. E esse pequeno grande talento tem um sonho. Eu sou muito fã dele. Eu gosto dele. E você tem vontade de ver ele? No ano passado, a avó das crianças, a Elza, encontrou o Jiraya Wai na porta da casa dele. E o DJ gravou um vídeo pro David. Falei, ô, 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 David, catabaco, machado, que é Jiraya Wai, aqui, ó, mandando um forte abraço. Estou aqui sentando na porta de casa. Aqui, ó, quem tá comigo aqui, conversando, fococando aqui, ó. É a mesma, catabaco, Johnny. Tamo junto com Deus, viu? Agora, a criança quer ver ele, pessoalmente. E já sabe até o que vai dizer pro ídolo. Quer tabaco, machado? Vem aqui. Direto, ele pede. Pai, eu quero conhecer o Jiraya. Pai, quero dançar com ele. O que que eu faço? Pergunto o que que faz pra poder conhecer e tudo. Nossa Senhora, o tempo inteiro dançando e falando de Jiraya Wai. Então, Jiraya Wai, presta atenção que o David tem um pedido pra você. Jiraya, eu quero te conhecer. Quem sabe o DJ Goiano assiste essa reportagem e realiza o sonho do famerim.